Boa tarde. Perguntas para o Ministro? Quem começa? Cátio Maria, o jogo. Como é que é o jogo? Um jogo assim, um bocado chato, não? Um jogo chato, mas também nos alerta à dificuldade que seria jogar aqui contra os Chaves. Um adversário apreciado, pronto, e queria fazer de tudo para conseguir conquistar a vitória. Acho que entramos bem na primeira parte. Supremos o primeiro golo na sequência de uma infelicidade. Igualamos e acho que fomos para o intervalo até ligeiramente por cima. Uma entrada boa na segunda parte da nossa parte que depois acaba por se diluir com a expulsão estranhamente. Acho que deveríamos ter tido a capacidade de gerir melhor o jogo em superioridade numérica. A verdade é que não foi isso que aconteceu e quando há relaxamento desfecha este. É preciso mais. É preciso muito mais. Muito mais. Mas há uma questão. Boa tarde, Ricardo. Com resultado empatado, com mais um elemento após a expulsão de Carraça, encontrava-se por cima do jogo. Considera o golo de Hector Coroel para os desfechos do encontro? Se vai ao encontro daquilo que eu disse cruel. Claro que é, porque acabamos por não levar qualquer ponto daqui. Mas, volto a dizer, é preciso muito mais. É preciso fazer mais, estar mais encaminhado até ao final. Todos nós. nós, inclusive, é também de uma técnica para conseguirmos levar contos dos jogos. Jogos são extremamente difíceis. Sabíamos que a dificuldade era grande hoje aqui contra o Chaves. Acabámos por relaxar ali um determinado momento e pegamos a fatura. Obrigado.